Muito bom dia, muito tarde, muito boa noite, sejam bem-vindos ao EDV News, o quadro, o quadro de graças principais, notícias sobre este mundo logístico é o EDV. Então, vamos para as notícias. Bom gente, o de sempre, obrigado netices por estar divulgando coisas diárias aqui para que eu possa fazer vídeos, né, sem enrolação, vamos para as informações que eu catei hoje para fazer vídeo. Bom, primeiramente vamos começar com uma informação que eu queria ter falado um pouquinho lá do começo, ela saiu na época que eu estava meio que no meu hiato aqui do meu canal, tá, então eu só fui deixando a informação, eu só fui deixando a informação ali em modo de pré-aquecimento, né, esperando poder falar sobre isso quando eu voltasse a postar vídeo, né, porque era uma, porque a informação em relação ao crossover que foi oficializado pelo EDV, que vai acontecer, que eu tenho certeza que muita gente já deve ter esquecido, não deve estar ligando mais para ele, que no caso é o crossover do EDV, com a academia de artes lá da China específica, que eu não vou saber o nome, tá gente, no posto você deve ter o nome dela, enfim, esse tipo de coisa. Como havia sido divulgado, tá, nesse crossover, a gente, como a netiz divulgou, a gente teria duas skins inspiradas em obras de arte feitas por essa academia, tá, uma delas seria uma skin de loja que você poderia adquirir tanto por Fags como por Ecos, e outra skin seria uma skin que estaria disponível no evento lá, para que você pudesse pegar ela, enfim, esse tipo de coisa. Bom, o que a gente tem de novidade a respeito desse crossover? Primeiramente foi divulgado um vídeo, né, mostrando a exposição na academia de arte, tá, o vídeo em si tinha um texto inteiro agradecendo a academia de arte por essa parceria, por essa exposição, né, foram expostas mais de 30 obras, tá, todas elas tinham inspiração em personagens do EDV, mas eu vou citar mais na frente esses personagens, tá, mas enfim, eram muitas obras de arte, enfim, a netiz fez todo um texto bonito, agradecendo a academia de arte por esse tempo, por esse prestígio e tudo mais, e enfim, agradecendo ali a questão da parceria, tá. Como eu falei aqui pra vocês, gente, as obras eram inspiradas em personagens do EDV, e de acordo com o que tá ali o crossover, né, que seria uma parceria entre o EDV e a academia de arte, provavelmente alguma dessas obras, né, que são skins e outras coisas, seriam inspirações, ou mesmo seriam usadas, mesmo com base, pra poder criar as skins do evento, enfim, não sei se isso é verdade ou não, tá, a gente ainda fica na base da teoria, mas enfim, eu vou tá mostrando aí as obras pra vocês, tá, eu acho que não vão tá todas aí, algumas imagens são até repetidas, mas eu vou tá mostrando todas as imagens em si que estavam lá no Twitter do EDV News, que faziam menção a essas obras de arte em si, a maioria delas, se não todas aí, gente, só são obras de arte que fazem alusão ao Will Tieng como Hunter e ao Lucky Guy, por isso que eu estou falando aqui pra vocês, que talvez não seja 100% confirmado que sejam esses personagens que vão ganhar skin, mas é o que tudo indica, talvez algum design aí, talvez, tá, gente, no campo do talvez, algum design seja utilizado pra poder fazer uma skin, ou pro Will Tieng, ou pro Lucky Guy, mas um dos dois pode acabar sendo uma skin de graça do evento, ou uma skin que vai estar disponível lá na loja pra ser adquirida por Frags e Ecos, tá, gente, eu não sei quanto que esse crossover vai chegar, porque a promessa da Netiz é que ele chegue ainda esse ano, em 2024, então, por enquanto a gente não tem data e vamos ter que ficar com isso aí mesmo, tá, eu não comentei aqui que eu acho das skins de Academia de Arte, tá, gente, então, assim, enquanto tá passando aí os postos de fundo, vou tá comentando aqui alguns designs, eles estão bem criativos mesmo, eu tô bem feliz com essa questão de eles pensarem no Lucky Guy como personagem do jogo, tá, pra mim, eu acho que só vão oficializar isso aí mesmo quando fazerem uma skin A de essência pro Lucky Guy, aí, pra mim, vai ser oficial ele como personagem do IDV, mas, fora isso, os designs aí estão bem criativos, bem trabalhando nessa vibe mais oriental mesmo, mas nessa vibe chinesa, e o Lucky Guy tá muito pitico, gente, tá muito querido aí nas questões do poster, né, eu acho que qualquer design aí que eles escolherem vai ficar muito bom, eu não tenho preferência por nenhum, e o do Lucky Guy eu acho que só tem um, dois, enfim, se eu usar esse daí que tá aí mesmo, eu vou ficar muito feliz. E, novamente, aqui a gente não tem confirmação dos personagens e quais skins vão estar disponíveis nesse evento, tá, gente? Então, basicamente, é isso que eu ia querer falar, tá? A gente tem informações a respeito do crossover, mas, ao mesmo tempo, não tem tanta informação. Quer dizer, a gente tem novidades a respeito do crossover, né, mas essas novidades não querem dizer muita coisa. Continuando aqui com os tópicos, tá, também, isso foi divulgado ontem, tá, mas eu resolvi deixar pra falar hoje, né, que é o prazo limite de validade pra trazer essa notícia pra vocês. Em agradecimento, tá, aos 5,55 milhões, tá, eu não sei se esse número aqui vai estar errado, tá, mas em agradecimento a todas as pessoas que assistiram os curtas do IDV com o Arnold Pupter, né, a gente decidiu presentear a gente, né, com um portrete animado, né, que vai estar disponível após a atualização, então, hoje à noite, após a atualização, pra agradecer a gente por esses 5,55 milhões de pessoas que assistiram os curtas lá do IDV com o Arnold Pupter, né, que, enfim, estão saindo enquanto o Duralcruz vai aparecer, vai ficar saindo animação desse tipo. Essa soma é, tipo, é de todas as plataformas, acho que do YouTube, lá da Weibo, enfim, todos, tudo ali somando bonitinho, dá 55,55 milhões. E a NX vai presentear a gente com um portrete que eu vou estar aí mostrando de fundo pra vocês, tá, ele vai chegar pra você pegar ele e não precisa fazer absolutamente nada, tá, gente, após a atualização, se encerrar, enfim, esse tipo de coisa, ele vai estar lá no seu correio, né, pra você pegar, e aí se você gostar dele ou não, coloca aí no seu perfil, enfim, esse tipo de coisa, tá. E outra coisa também que foi divulgada pelos desenvolvedores da Weibo, tá, é que a respeito dos novos personagens que são a Farolade, o Gotman e o K'Night, né, dessa informação, pelo que parece, foi divulgada há alguns dias, mas conforme os personagens forem sendo lançados, né, a Farolade, o Gotman e o K'Night, eles vão ter músicas temáticas de lobby pra cada um deles, músicas dessas que você vai poder adquirir, ou seja, desbloquear, ao comprar determinado personagem, tá. Então, isso poderia indicar pra gente que talvez aconteça ali algum evento, algum evento referente a esses personagens, tá, algum evento que pode estar ligado a algum modo de jogo, como aconteceu com o caso da T-Leader, ou algum evento que vai estar trazendo algum acessório, como, por exemplo, o da Antiquária, a gente pode teorizar essas coisas, né, porque em um lançamento de personagem a Netise nem sempre está trazendo esse tipo de novidade pra todos os personagens, né, pelo menos dessa vez a gente tem a divulgação que todos os personagens vão ganhar uma coisa de maneira igual, tá. Então a gente aí já não sabe se, enfim, vai ter alguns que vão ter mais destaque do que outros, mas isso aí é uma coisa meio que inevitável, né. Enfim, gente. E por fim, né, hoje de manhã, Netise divulgou os novos acessórios da próxima sessão, nem sequer um trailer pra gente saber como é que são os acessórios, só é a aparência mesmo deles, pra que vocês possam ter certeza do que vocês acham e o que vocês não acham dele. Bom, a gente tem, foi divulgado, pra você que não sabia, tá, foi divulgado lá na, pra você que não sabia, né, o QA divulgou que a gente vai ter um acessório S pro Lutino, tá, o acessório dele vai se chamar Evil Evolution, e é esse aí que eu vou estar mostrando pra vocês na tela, tá. Além disso, a gente vai ter os acessórios A pro Cowboy e Boomerang, e o acessório A pro Explore e Fallingwood, tá. Só gostaria de deixar claro que talvez os nomes dos acessórios, gente, sejam diferentes ou acabem mudando, porque, enfim, isso aqui é traduzido lá da Weibo, né, então é uma tradução do chinês pro inglês, então pode acabar mudando alguma coisa até errada. Esses acessórios, gente, vão estar disponíveis nas essências de rank, pra que você possa adquirir eles. Ai, Yuri, como é que eu pego as essências de rank, como é que eu pego essas coisas? Você joga três partidas rank por dia, e aí no outro dia vai chegar no seu correio uma essência rank, gente, uma essência rank, tá, e aí você vai abrindo de uma em uma até conseguir pegar um acessório. Pra você pegar um acessório A, que no caso é o do Explore e do Cowboy, que são esses dois, você tem que abrir 60 essências, ou pegar antes, tá, porque você pode acabar pegando antes, e pra pegar um acessório S, tá, gente, são 250 essências, mas também você pode acabar pegando antes. Enfim, o que eu tenho pra comentar sobre esses acessórios, tá, não sei, não sei muito aqui o que comentar, tá, a gente tenta adivinhar aqui os efeitos, o do Lutino eu também curioso pra saber como é que vai ser, porque eu não vejo um boneco com muitas habilidades, também quero saber como é que vai ser a animação dele de carregar, o que me deixa um pouco entristecido, né, com muitas aspas, é porque é mais um acessório de gelo, não sei se é o segundo ou é o terceiro acessório de gelo pra Hunter, que, enfim, tem assim, comensão com o Seiro, um acessório S e tal, alguns acessórios, outros acessórios, acho que a Netizy é um pouco mais criativa, mas, enfim, né, basicamente mais um acessório aí de gelo, sei que os acessórios deles não têm temas, eu até acho que seria legal que todos eles tivessem o mesmo tema ali pra abusar da criatividade da Netizy e tudo mais, mas, enfim, mais um acessório de gelo, e eu acho que por conta disso eu não vou me surpreender tanto com ele. O do Cowboy eu acho que vai ser só um acessório ali mais simples mesmo, assim, espero, eu vou estar chutando, né, porque ele já tem um acessório S dele que, tipo assim, eu acho muito bonito, eu não acho que em alguma coisa vai superar aquilo ali, e outros acessórios lá dele aqui de cabeça eu não tô lembrando e não conheço. E o do Explore pra mim é o que eu tô mais curioso pra saber, porque o Explore também não tem muitas habilidades, então eu tô curioso pra saber como a Netizy vai adaptar essas habilidades dele pra que ele fique um pouco mais chamativo e dê destaque pra essa questão da habilidade dele, né, que é só diminuir e, tipo, crescer e ficar pequeno, crescer e ficar pequeno. Ou vai ficar uma coisa muito simples que ninguém vai nem dar bola, ou talvez fique uma coisa tão extravagante que parece até, posso até competir com outro acessório A dele, né, daquela skin S aí do Liliputiano. Enfim, esse tipo de coisa. Tá, gente, isso aqui foi o meu vídeo, as minhas informações, tá? Dependendo de como a Netizy vai trazer mais informações amanhã, talvez eu faça vídeo, talvez eu não faça, tá? Enfim, esse tipo de coisa. Não acho que é dar. Eu vou pedir o seu like, o seu compartilhamento, comenta alguma coisa embaixo, caso você não tenha entendido, pra que eu possa te explicar melhor, ou só pra encaixar aqui o vídeo mesmo, tá? Aí na minha descrição vai ter as minhas redes sociais, e o meu Discord, tá? Porque nem sempre o YouTube divulga aqui os meus vídeos, então se você quiser ficar de olho em futuros conteúdos, de curiosidade e notícias que eu trago aqui, vai lá pro meu Discord, que eu sempre vou estar avisando quando que eu posto vídeo. Enfim, sempre chega notificação, né? Se você quiser e puder, torne-se membro aqui do meu canal. Eu acho que é isso, tá, gente? Eu sou o Iri Silva, fico por aqui, e até mais. Tchau, tchau.